Oi, meu nome é Jéssica Angelim, eu tenho 33 anos. E nem parece, né? Acontece que também não parece que eu já fui presa, né? Realmente eu nunca fui não, graças a Deus. Eu sou cearense, duas cidadinhas do interior chamada Icó, mas que também pode ser conhecida por um nome de comida. Buraco quente. Cara, lá é tão quente que o sol não desidrata só o corpo da pessoa, não. Ele desidrata até o sentimento. A última vez que eu estive lá, eu briguei com a minha amiga de infância, sem motivo. Pior que eu quis dar um gelo nela, não consegui. Eu sou uma pessoa muito positiva também, sabe? Mas eu também sou meio ignorante. Então minha vida se resume assim num vai dar certo, porra! Isso eu puxei muito do meu pai. Na verdade, muitas coisas eu puxei do meu pai, a gente é bem parecida, a gente gosta, sabe, de dançar, contar piada, fazer raiva à minha mãe. Ele, um homem muito sábio, cresci ouvindo ele falar pra mim, Jéssica, nessa vida, você tem que ir atrás de fazer coisas permanentes. Fui logo várias tatuagens, eu escuto meu pai. Minha mãe que não gostou muito, no começo, falou pra mim, é, você vai fazer uma figura, vai olhar pra ela todo dia, vai enjoar. Falou, Tuca, olha pra figura do meu pai, há mais de 35 anos não enjoou. Casamento, né? É um mistério. Que eu não domino muito bem, porque assim, eu já me casei duas vezes, separei. Mas hoje eu vejo, com consciência, que os caras têm a parcelinha de culpa deles ali. Meu primeiro ex-marido, por exemplo, incompleto. Não tinha vesícula. O segundo, bichão, já tinha coisa demais. Só personalidade, o cara tinha duas. Mas esse segundo eu vou falar, eu amei, eu amei bastante ele. Tanto é que quando eu casei, eu mudei até meu nome. É uma otária, né? Relacionamento. É uma coisa que, eu vou falar pra vocês, mesmo assim, eu não acho difícil. Só quando é entre duas pessoas. Porque a gente também se relaciona com as coisas, viu? Eu, por exemplo, tenho um cinto preto de duas fivelas, a coisa mais linda. Nós estamos juntos há mais de 12 anos, só brigando uma vez. E nesse isolamento, direto dentro de casa, aí que você relaciona mesmo. Agora a coisa é certa, viu? Ninguém vai sair o mesmo desse isolamento. Eu mesma, tô só o chocolate 70, filha. Amarga. E é foda, porque eu falei que eu sou positiva, né? E eu me vendo nessas características, fui até pesquisar, menina, na internet, as características do amargo pra ver se eu tava. Aí a primeira que apareceu lá, irritação. Fiquei com ódio. A segunda, estagnação. Parei por ali, que palhaçada. Mas, realmente, esse isolamento serviu pra eu me encontrar mais comigo mesma. Eu cheguei até a acreditar que a gente era a mesma pessoa. Mas não é. Todo mundo sabe que tem dois na cabeça. O que fala e o que comenta. Mas o meu comenta. Minha amiga disse que isso acontece porque a gente vive na Matrix. Problema nenhum ver na Matrix. Eu gosto. Eu não queria viver, era nos filhos de Francisco. Imagina, eu tô passar o dia todinha ouvindo. Do dia que eu saí de casa, minha mãe me disse